Avançando pra essa área aqui, eu nem queria ter avançado antes, sabe? Ó, tem uma aranha ali pra gente quebrar, se eu pegar tinha uma aranha na área passada e nem mole, né? Já era. Porra, cara! Muito maneiro, cara! Jogando os trovões aí pro chão, né? Foi legal esse detalhe também, né? A questão da árvore puxar os raios. Tipo, assim que faz sentido. Cara, eu queria ir pra lá primeiro. Não sei se ele vai deixar, né? Eu queria ir pra cá só pra gente poder acabar com essa aranha aqui. A gente dá uma quebrada aqui nas coisas. A gente tenta juntar umas peças aí. Caraca, cara! Que viagem é essa, mano? Tá bom apagar o fogo aqui? Esse lugar é isso que eu tô fazendo. Tem que matar alguma coisa. É uma serra? É uma serra, né? Cara, acho que a gente vai jogar o raio dele ali e vai alimentar a serra com o raio dele. É só uma coisa assim, né? A gente só põe a mim e foi arrumadou. F겨zinho... Fofim! 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 E aí 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 Tchau, tchau.